Opa! Como é que cês tão? Seguinte, mano, hoje vai ser um bagulho bem fora do comum, eu acho, na verdade, continua sendo Genshin, então não é tão fora do comum assim. Enfim, uma menina ali que tava acompanhando meus vídeos, ela falou que tava tendo dificuldade pra fazer a missão de ascensão de nível do Rank 25. Daí eu falei com ela, né, ela me passou a conta dela, que inclusive é chato pra caralho logar uma conta no Genshin pelo Facebook, mas a gente conseguiu. E agora tá aqui com a conta dela e eu vou fazer aquela missão ali pra ela, né, já que ela tava tendo dificuldade. Na verdade, aparentemente ela joga no mobile, né, então é bem comum ela ter mais dificuldade, né, tá jogando de Ember e tudo. Tipo assim, cara, eu olhei as armas, eu vi que ela tem arma, ó, ela tem isso daqui e isso daqui, isso daqui. Quer dizer que ela atirou em banner, tá? Ela atirou em banner eventualmente, então ela não tem só os personagens iniciais. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, cara. Nossa! Que abalo mental, cara! Mano, a gente tem um Benete. Bom, a gente vai usar Ember porque ela é a única DPS que a gente tem, né, cara? Ela é a única boneca que tá upada. O Kaya também tá upadinho, né, cara? Deixa eu ver depois, depois eu vou ver como é que o Kaya tá. É, talvez eu tire a barba e ele bota o Kaya, mano. Já que já vai ter o Benete pra rir lá, né, cara? Acho que não precisa. Deixa eu ver como é que estão os bonecos aqui. Vamos lá, arma! Hum, vai, não é ruim não, velho, não é ruim não. Ela tá usando os artefatos todos duas estrelas. E ela tem... Ela tem pena com a estrela, viado! Você tá dormindo muito no ponto, mulher! Caralho, você tem pena com a estrela e tá moscando! Ela tá usando... Calma, ela... Tá bom. Não vou julgar não, velho, não vou julgar não. Bônus Dendro... Tem que ter um bônus Pyro. Aqui, ó, temos um bônus Pyro aqui. É, o único T3 que a gente tem de bônus Pyro é esse. Então vai ser esse aqui mesmo. O que a gente tem aqui? Tem um daninho crítico aqui pro pai, pro pai ficar feliz. Um daninho crítico, vai! Eu nunca duvidei, hein? Eu nunca... Ah, perfeito. Temos um de dano crítico. A pena, né? Não vamos nem pensar duas vezes. Vai ser essa aqui. Ela tem um bônus de cura de 20%, a Ember Healer, né? Clássica. E o que que temos aqui? Ah, é o de ataque, né? Básico. Básico do básico. Tá pra passar muito fácil. Eu ia trocar o teu arco, tá? Mas... Porque eu achei que ia ser muito difícil. Mas pelo que eu vi aqui, vai ser bem tranquilo fazer isso daqui, cara. Vai ser bem tranquilo mesmo. Vamos só dar uma... Puta, aí eu tomei uma bala mental dos grandes, velho. Calma aí. Assim, eu não sei se ela tá de acordo em eu upar algumas coisinhas, mas... Sinceramente, eu não tô nem aí, cara. Eu vou dar uma opadinha nos bagulhos aqui, cara. Deixa eu ver. Tu tem o bagulho que eu quero, não tem mulher. Olha, eu vou te dar a minha opinião, tá? Seguinte, Cristal. Pra Amber, eu gosto mais de usar essa arca aqui, tá? Porque ele tem mais dano crítico. E a passiva dele é mais fácil de procar, tá ligado? Então acertou um ponto fraco, bum. Eu gosto mais. Só que essa arca aqui também não é uma bosta, tá? Dá pra usar. Eu acho. Eu não conheço porra nenhuma desse arca. Eu não entendi a passiva dele direito, mas... Vamos usar ele, né? Tu tá usando ele, vamos usar ele. Agora, vamos ver o Kaia. Ok, essa espada aqui não é ruim, não. Ele tá com... Um conjunto que aumenta o efeito de cura. E quando ele dá o super-mílio, ele restaura 20% de vida. Zica demais, cara. Cara, eu acho que a recarga de energia vai ser mais importante pro Kaia do que a taxa crítica, né? Porque ele não vai critar de qualquer jeito, né, mano? Uma dica para os T. Evita upar a flor, tá? A flor, ela aumenta só a tua vida. Não é muito útil pra te dar dano. É melhor tu dar prioridade pra, por exemplo, a pena, entendeu? E prioriza a pena T4, né? Porque T4 tem uma base de ataque maior. Tu consegue dar mais dano. É bem mais zica, tá? Tu vai ver agora a diferença que vai dar o bagulho, hein? Cara, só a Embraer já carrega isso daqui sozinho, tá? O Traveler, foda-se. Ele só precisa quebrar os escudinhos dos magos. O Benete... O Benete é interessante ter arma mais upada pra ele, né? Que, no caso, essa daqui é a mais perto. Qual que tem a maior base de ataque? É essa aqui mesmo. Aqui, deixa eu ver os artefatos. Eu vou botar ele full vida, tá? Se tu quiser fazer um Benete... Enfim, se tu quiser fazer um Benete DPS, tu pode fazer, tá? Não é tão merda assim. Mas eu vou botar ele full vida só pra ter um... Ter um gargalo ali, né? Pra não me fuder na vida. Acho que vai dar de boa, mano. Vai dar tranquilo isso daqui. Nossa, vai ser muito fácil fazer essa missãozinha aqui, tá? Eu vou aproveitar que essa pena aqui já tá upada e vou dar lá pro Benete. Ó, tá que porcentagem. Tá gigante essa Embraer aqui, hein? No 600 já tá, cara, já tá mais forte que a minha Ember, mano. Caralho! Essa Ember aqui tá estourando, hein, mano? Essa Ember aqui vai fazer estrago. Tem o Benetolo aqui pra dar o suporte técnico. Tá com o quê? Quanto de recarga? Tá com zero de recarga. Zica, foda demais. Quem é que precisa lutar, né, cara? Quem é que precisa dessa porra? Então, vamos lá fazer a missãozinha. Vou até ativar ela aqui. Olha, vai ganhar dois tiros, mano. E sem gema, caralho! Ah, mano, eu acho que vai ser fácil, tá? Não sei se eu tô subestimando esse domínio aqui, mas eu acredito que vai ser fácil. Ó, o bicho é level 35, pô. É, vai ser suave isso daqui, cara. Vai ser suave isso daqui. Tá, porra. E aí, brother? Calma aí, mano. Eu já converso contigo ali, velho. Caralho! Olha esse Kaia, mano! 600 de dano! Você tá crazy, mano! Fala que o Kaia não é roubado. Olha que bicho quebrado. Fiquei nessa porra aqui. Já metei com o da Sai, senhor. Já metei com o da Sai. Agora é só estourar o maluco ali. Eu acho que eu preferia estar com a Bárbara, mano, do que o Kaia. Porque a Bárbara, tu dá o izinho dela, tu encostas o bicho e acabou, tá ligado? Tu não precisa dar ult. Eu quero economizar a ult aqui do Kaia porque, né, mano, ninguém é de ferro. Dou um. Dando pra caralho aí, ó. Mano, esse Kaia aqui tá estourando demais, velho. Mano, eu acho que vai dar pra matar o hipostase de Electro tranquilo, velho. Foi. Foi. Mano, quando ele tá deitadinho assim, ele não tem ponto fraco, né? Porque o dano não entra, pô. Aí, ó, agora entrou. Eu não sou marinheiro. Caralho, eu acertei o bicho girando. Eu sou muito brabo. Oxi. Morre. Obrigado. Eu tenho medo daquele Fatui Pyro, velho. Aquele Fatui Pyro lá vai me fuder bonitamente, velho. E daquele maguinho do abismo ali, velho. Aquele maguinho do abismo ali também vai comer meu rabo. Boa tarde, senhores. Podemos... Lirar pra uma puta. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha o dançandinho ali, ó. Olha o dançandinho ali. Atira nele. Atira nele, porra. Ele tá dançandinho ali. Porra, mano. Esse cara tá focando em mim, mano. Ó. Ó, já explodiu o coelhinho e os caras nem viram. Ó, ó. Tá ligado? Ó. Se prepara. Tu vai ver agora dano. Ó. O nome disso daqui, gente, é dano. Ó, eu vou... Bum. Ai. Tô do seu controle. Tá, agora vai apertar um pouco, tá? Agora vai apertar um pouquinho. Ai, eu tenho tempo aqui, velho. Que sacanagem. Tá, então vamos apelar um pouco. Ai, que meter. Eu acho que 1500 é hitkill, né? É, 1500 é hitkill. Então, vamos... Vamos meltar os caras aqui. Foda-se, mano. Nossa. Nossa, mano. Até a viajante tá roubada. Pelo amor de Deus. Ó, os bonecos tudo broken, mano. Tudo quebrado. Ela falando que não tem boneco, velho. Ô, vagabundo. Aqui, ó. Bate no barão bunny. Ó, os caras ali, igual os otários olhando o coelho. É, o cara não toma dano de Pyro, não, velho. O cara é imortal. O cara simplesmente não toma dano de Pyro. Olha isso, cara. Olha essa viajante, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como é que ela tem o ousadinho de falar que a boneca é ruim? Que os bonecos dela são ruins? Ó, os bonecos roubados dando dano pra caralho. Eu achei que ia estar muito pior do que isso, cara. Para de correr pra... Mano, esse cara aqui é muito chato, velho. Olha lá. Cadê o filho da puta? Aê, porra. Uma pra Deus ver. Uma pra Deus ver, viajante. Mandou bem. Aqueles caras ali, ó. Não vão nem ver de onde é que veio. Dei 37 de dano. Foda, hein? Não atira, hein? Muito obrigado. Ô, porra. De novo, ó. Deu. Jesus amado. Deus abençoe. Agora a gente vai ter uma bala psicológica dos grandes, tá? Prepara. Agora é só matar esse maguinho aqui. Jogo fácil. Vai lá, Baron Bunny. Brilha. Explode. Eu gostaria de ter a ult do Benete pra essa próxima parte, mas não vou ter, porque a vida tem dessas. Mano, eu acho que eu tenho dano pra matar esse cubo aí tranquilo, cara. Suave, cara. Ó, caiu. Oito minutos pra matar o cubo, velho. Pelo amor de Deus. Se eu não matar esse cubo aqui agora, eu desinstalo o jogo e nunca mais jogo. Usou o controle. Pô, a Cristal falando que não tem boneco bom, velho. Aqui, ó. Olha isso daqui, cara. Como é que não tem boneco bom? O bicho nem sabe o que tá acontecendo, velho. O bicho em choque. Aí, mano. Porra, boneca roubada. A galera fala que é ruim, que não é boneco bom. Aí, ó. Achei fácil demais, cara. Tem algum boneco que consegue fazer isso daqui? Melhor que a Ember. Não tem, cara. Feito, porra. Aí, ó. Pelo amor de Deus, Cristal. Tô metendo esse louco aí falando que não tem boneco bom, velho. Ó essa desgraça aqui na tua frente. Ó essa mulher aqui. Tu fala que não tem boneco bom. Aí, ó. Dois tiros pra tu. E quer saber, Cristal? Aqui, ó. Eu mereço, tá? Eu mereço. Pou! Ó, ó. Vai vir um T4 pica, hein? Pou! 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 Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir. Cristal cria vergonha na cara. Só tem boneco ruim. O caralho. Tu acabou de ver aqui o melhor DPS do jogo. Melhor time do Genshin Impact aí do teu lado e tu tá reclamando. Não esquece de passar lá no servidor do Discord. Tá bem legalzinho, mano. A galera tá interagindo bastante lá. Volta e meio. Apareça lá nas calmas pra jogar com a galera e tal. Vira membro se for possível. E é isso aí. Falou! E é isso aí.